Lembrar da manobra é parte da manobra. Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2595. O que significa esta frase? Lembrar a manobra é parte da manobra. Esse é um termo aplicado no contexto do Game of Skate. São aquelas partidas, aqueles campeonatos de manobras, geralmente manobras de solo ou manobras de borda. E quando você está na defensiva, quando é o outro cara quem está puxando a manobra, você tem que ver qual é a manobra que ele fez. E se você não entendeu a manobra, o cara tem que explicar. Mas quando você vai mandar, quando é a sua vez de mandar a manobra e você está na defesa, você está no que eles chamam de defense, você tem que mandar a manobra que o cara mandou. Se você se equivoca e manda outra manobra, já era. Não adianta reclamar depois. Eu já vi em episódios, por exemplo, o cara erra um frontside com um backside. Então o cara que está puxando a manobra, ele faz a manobra do tipo front, e o cara manda do tipo back. Aí fala, ah, me enganei. Não, já era, já foi. Não pode cometer esse tipo de engano. E eu percebi que o engano que os caras mais cometem é com relação à confusão entre front e back. É isso daí, meus amigos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.